Música Sabemos que se aproxima o dia da aparição da Virgem Maria O que ela sente? Você está muito emocionada? Nós estamos muito tristes porque não vamos estar Porém, o que ela sente ao saber que em poucos dias vai estar com a mãe? Sim, é um sentimento que eu não posso explicar Eu tento estar tranquila e em oração e jejum Sempre rezo mais Aumento minha oração e aumento meu jejum Gostaria de falar para vocês Que não importa ver a Virgem Maria com os olhos O importante é vê-la com o coração Porque todos vocês, se quiserem, podem vê-la com o vosso coração Porque vendo com o coração Se compreende tudo Eu conheço algumas pessoas que viram ela com os olhos e não entenderam nada Por isso, é importante que seja o coração o que veja ela Vocês vão estar comigo Como eu posso me esquecer de vocês? Vejo a vocês como mãe Vocês todos são tão limpos Com o olhar limpo E estão buscando a Jesus E como eu posso me esquecer de vocês? Eu, que também sou mãe Não posso olhar para vocês de outra maneira Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho E deixar o seu comentário Tisse que se inscrever n agility Tisse cheera Tisse cheera Tisse que se inscrever E se inscrever E se inscrever Tisse cheera E se mirnás